E aí Oi cara lá no vermelho Você vê que está ficando muito bem. Você está vendo? Você está vendo? Você está vendo? Você está vendo? o 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